Eu tenho um relacionamento de amizade com o padre Francisco deles, ele seminarista, né? Não era nós seminaristas, porque eu tenho idade de ser pai dele. Ele seminarista. E, ordenado o padre, exatamente a primeira missão dele foi distante desta terra, na Amazônia. Antônio, vindo para o Ceará, conversando com o Dom Antônio, para a alegria, sendo transferido de Paracuru. Então, foi muito bom quando a escolha recaiu sobre o padre Francisco, para que a gente trabalhasse junto nessa paróquia. Mas, até a grande maioria dos vigários paroquiais, os três primeiros no Paracuru, foram só de dois anos. Padre Manuel, Padre Rémino Nato, Padre Régio. Depois do padre Edivaldo, cinco anos, mas porque era reitor do seminário, chegava nos finais de semana. Porque, depois do padre, também é muito bom que ele faça a experiência de assumir uma paróquia. Comunos de ensinar, governar e santificar. Então, já com mais de três anos de ordenado, Dom Rosalvo, então, confia uma paróquia ao padre Francisco. Ah, quantos, então, colocam, né, esse sorriso sempre? Padre Francisco nunca está zangado. Mas ele se trabalha, né? Porque, às vezes, eu faço ele se zangar e ele não se zanga. Então, é uma pessoa bem trabalhada. Eu sou muito grato por esse período. Mas, sou consciente. Eu sou igreja. Tenho batido muito bem isso aqui. Nós somos igreja. Né? Quem confessava aqui toda sexta-feira? Praticamente era eu. Raramente. Era ele. Raramente era eu. Ah, vim sexta-feira. Saí daqui a onze horas. Tinha uma consulta no dia vinte e um. Já desmarquei. Para vinte e sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito. Porque eu não sei quando é que chega o vigário. Um dia eu não entendi. A igreja. A igreja é para sempre. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Ela vai existir para sempre. Então, fica a saudade. Fica o agradecimento. Particularmente, Eu já, com 39 anos de padre, já tive uns dezesseis vigários paroquiais. Desde o vigário paroquial de oitenta anos de idade, setenta anos de idade, A os que começaram comigo como sinarista, como Manuel, Régis, Raminonato como diácono, né? Que chegaram na minha casa como sinarista, depois como diácono, depois como padre. Mas nós tínhamos um relacionamento de muita abertura. Inclusive, todos nós temos nossos fechamentos. Nem tudo a gente conversa. Nem tudo a gente coloca em comum. Mas nós tínhamos praticamente tudo em comum. Não é tão fácil porque vai vir outro padre ser do mesmo jeito. A gente vai sentir. Mas a igreja continua. A missão continua. Eu vou continuar aqui. Esperando que venha outro, porque eu já disse o bispo que eu já estou da terceira para a quarta idade. Tem que vir. E o padre Francisco, na flor da idade, vai assumir a missão lá em Juritianha, a Caraú. De virtude tu és heroína, meigo anjo do bem e da paz. Santa Rita, a quem ele esteve aqui sob sua proteção pela maior parte do tempo da sua vida sacerdotal, vai para a paróquia de Santa Rita. De Santa Rita para Santa Rita. Que esse servo bom e fiel não vai esmorecer, nem vai se deixar abater, porque ele assumiu o sacerdócio como missão. Tem muitas coisas em comum entre nós, mas uma delas... Nós renunciamos à família, mas renunciar à família não significa deixar a família. Eu sou muito família, e ele também é. Mas eu me preocupava com isso. Eu disse, como é que aqui para o São Luís do Curu é meia hora. E aí, para o extremo da diocese, como é que você vai fazer para toda semana vir e ver seus pais? Mas eu já passei um ano na Amazônia. É a missão. Ele ainda vai ter disposição se quiser vir, né? Eu não teria mais. Digo isso, mas também são mais de 80 quilômetros para Ouro-Bretano. Eu praticamente sempre vou lá. Então, queria... No dia do batismo do Senhor, no dia em que Jesus se batiza para iniciar a sua missão. Agradecer ao Deus da vida, a Trindade Santa e a proteção de Nossa Senhora de Santa Rita de Cássia, por esses três anos de trabalho, de convivência, de partilha, de fraternidade, junto com o Padre Francisco, nessa caminhada. E, se o batismo, Jesus assume sua missão pública, que nós continuemos aqui nesta missão e rezando para o Padre Francisco para que ele continue sua missão em Juretiana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Circula pela internet o trabalho de Nossa Pascão um cartazinho, obrigado, Padre Francisco. Eu agradeço e reverto esta mensagem. Obrigado, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paraipaba. Obrigado a Deus, primeiramente, por me proporcionar estar com vocês nesses quase três anos. Rezando juntos, caminhando, celebrando. Celebrando a vida, celebrando o amor de Deus. em tudo foi para servir a Deus. Se errei, foi tentando acertar. E nesta caminhada, eu contei com a ajuda de todos vocês, sem exceção de ninguém. Nossas atitudes nos aproximam, nos faz crescer, nos faz ser gente, nos faz sentir vivos. E tudo o que nós vivemos foi para o meu crescimento pessoal, espiritual, pastoral. Tive a graça, a honra, o privilégio de trabalhar com o Padre Wilson, nosso vigário geral, com esse seu jeito único, que, como ele já falou na homilia, eu o conheço desde quando eu era seminarista. Tenho um amor, um carinho e respeito pelo Padre Wilson por tudo o que ele é. Como pessoa, como sacerdote, aprendi muito como paroco, embora eu me dedicando à ornamentação da igreja e ele à compra de cimentos e tijolos, a nossas relacionamentos, nossa troca de experiência, com certeza eu levarei. Então, mesmo me dedicando a ornamentar a igreja com flores, eu sei o que é ser um paroco dedicado, zeloso com o templo, com a paróquia, porque ele me mostrou isso. Vou para uma paróquia que talvez eu não precise perder tempo ou dedicar tempo ornamentando. Então, me dedicarei àquilo que for necessário. E assim, Padre Wilson, agradeço por tudo. Agradeço também àqueles que estavam mais próximos de mim. O Chiquinho, que é nosso sacristão, mas também formamos juntos a comunidade paroquial. A Inalda, como secretária e articuladora da nossa paróquia. A Dona Maria, como a nossa secretária da cozinha. E cada fiel, cada amigo. Seja pessoalmente, seja nas oportunidades que tivemos de nos encontrarmos, trocarmos conversas, nas visitas, nos aniversários, nos batizados, nos velórios, enfim, tudo aquilo que nós vivemos, com certeza levarei em forma de louvor e muita gratidão no meu coração. esse é o Padre Tisco, esse é o Padre Francisco, em tudo. Nunca me escondi, nunca neguei aquilo que eu sou. É o Padre jovem, é o Padre do sorriso fácil, é o Padre que, embora não se zangando com facilidade, mas também se zanga, e tenho certeza que todos têm aquilo que a gente proporciona e aquilo que a gente conquista. Se conquistamos uma amizade, um amor mútuo, seremos, então, eternamente amigos e daremos testemunho deste amor mútuo. E assim, sob a proteção de Santa Rita de Cássia, já que ela me escolheu como um predileto seu, um amigo seu, porque tive também a graça de, em Manicoré, uma comunidade, Boca do Rio, a Padroeira ser Santa Rita de Cássia. Aqui, Santa Rita de Cássia, Juritiana, Santa Rita de Cássia. A santa das causas impossíveis. Então, ela tem muito a me dizer, com certeza. E, como falei, como prova destas causas impossíveis, e desta proteção e intercessão de Santa Rita para comigo, como eu já falei para vocês, em muitos momentos nossos, nas reflexões, também da minha vida pessoal, familiar, hoje eu dou também um testemunho, e eu atribuo a Santa Rita de Cássia. Recordam que eu dizia sempre, às vezes, mais de duas ou três vezes, que nesses mais de três anos de padre, o meu pai nunca participou de uma missa presidida por mim, e que meu pai também era alcoólatra. Vocês conhecem essa minha história. Ontem, na festa do batismo do Senhor, por decisão livre, não teve convite de ninguém, nem de mim, nem da minha mãe, diferente de todas as outras vezes, que convidávamos e ele não ia, pois ele decidiu participar da Santa Missa que eu presidei lá na minha paróquia de origem. Então, participou da Santa Missa pela primeira vez, e que também ontem, na data de ontem, estava completando dez meses que não bebe mais. Então, isso é graças, isso é glória, é bênção, que a gente vai cada vez mais fazendo a nossa caminhada, a nossa vocação, assim, com o coração grato a Deus pelas maravilhas que ele realiza em nossas vidas. E peço as orações de vocês, quem puder estar presente na terça-feira, estaremos juntos, também na quinta em Pentecoste, na posse do nosso querido Padre Aldo, nos reencontraremos lá, e também quando forem ou mesmo ir mesmo para me visitar, a casa estará sempre aberta para tomarmos um café na casa paroquial, na paróquia de Santa Rita de Cássia, e agora administrada por este servo, que irei apenas dando continuação ao trabalho de tantos padres a serviço desta igreja, seja aqui, seja lá, seja em outro lugar, quando Deus quer, envia, chama, e nós que nos fazemos os seus servos, apenas respondemos, como prometemos um dia de nossa ordenação, a obediência, o respeito, e a nossa dedicação para sempre servir a Deus, a igreja, o povo de Deus. Então, meu muito obrigado a todos, de forma carinhosa, contem com as minhas orações, com a minha amizade sempre. Obrigado. Obrigado. É verdade, o padre está me recordando, lá Santa Rita é celebrada em maio, no dia dela mesmo, 22, né, como vigário paroquial, eu nunca celebrei na festa Santa Rita em outubro, então, eu já estou convidado, em maio ele celebra lá, e em outubro irei celebrar aqui com vocês. Obrigado a todos que serviram hoje nesta liturgia, que nos fez rezar bem, né, todos os ministérios e serviços. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, desça sobre vós e permaneça a benção do Deus rico em amor e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Comunicar a todos a alegria do Evangelho e de paz que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. e Filho e Filho e Filho e Filho